Ontem o Fluminense fez uma partida muito ruim contra o Botafogo e encerrou a tarde domingo, perdendo por 4x2. E essa foi uma partida que ela começou errada, acho que desde a escalação, dá pra dizer assim. Além disso, né, esse resultado tornou a caminhada para o tricampeonato mais desafiadora. Então vamos conversar sobre esse jogo, falar sério sobre essa partida, e também sobre a situação do Fluminense para a semifinal do Carioca. Vem comigo, meu nome é Juliana Examinada pelo Fluminense. Ontem quando eu vi a escalação oficial do Fluminense, eu tomei até um susto, porque o time tava muito bagunçado. Então a gente já vai começar falando sobre esse jogo pela escalação, revendo essa escalação e vendo os problemas dela. Mas antes disso, já vou te pedir pra fortalecer o nosso canal deixando seu like, e se você é novo aqui, não esquece de se inscrever. O Diniz entrou em campo com Felipe Alves, Guga, Antônio Carlos, Marlon, Alexander, Lima, Renato Augusto, Terence, Douglas Costa, John Kennedy e Lele. Cara, e a gente já pode começar questionando o Alexander na lateral esquerda. Tudo bem que o Diniz deu folga pros jogadores mais veteranos, mas se o Marcelo for escalado pra partida, se ele entrar em campo, por que começar colocando o cara fora da posição pra lateral? Além disso, a gente entrou sem nenhum volante de origem. E assim, o Lima já fez vários jogos, eu não vou lembrar de todos os jogos do Lima, mas o Lima sempre tem mais dificuldades quando ele entra como volante. Quando ele entra mais adiantado, às vezes ele até dá algum resultado. Mas com o volante, eu não lembro de uma partida boa do Lima. Assim, muito bagunçado. O próprio Renato Augusto, ele tava um pouco mais recuado. E o Renato Augusto é um cara que tem que estar mais próximo da área. Então ele já começou todo bagunçado. E não é nem que o Diniz foi arrumando o time conforme o jogo. Muito pelo contrário. Quando ele deu sinal de que ele poderia organizar minimamente, ele começou a tirar jogadores sem fazer o menor sentido. Ele começa trocando, já no primeiro tempo, o Douglas Costa pra entrada do Arias. E é até no momento em que a gente tem um lampejo de que o jogo poderia ficar um pouco melhor. No intervalo, ele tirou o Antônio Carlos pra entrada do André. Então o André meio que não entra como volante, né? Entra naquela função mais recuado. Mas, de qualquer forma, você passa a ter um volante dentro de campo. Ah, e um detalhe. O Felipe Andrade, ele foi relacionado pra essa partida. Então não é que o André era a única opção como volante. Felipe Andrade, Martinelli e André estavam no bom. E aos 16 do segundo tempo, ele vem com o Marcelo e Martinelli pra beira do campo. A gente até pensa, caraca, agora o time vai realmente ficar com cara de time, né? Mas ele piora a situação. Porque, ok, ele coloca o Marcelo na lateral esquerda, tirando o Alexander. Mas ele tira o Guga pra entrada do Martinelli. Com todas as opções que ele tinha ali, meio... Campo que não tava funcionando. Ele resolve tirar o lateral direito, que até tava se entregando na partida. E por fim, né? 10 minutos depois disso, ele pensa, pra que zagueiro? Que função inútil dentro de campo? Vou tirar o Marlon e colocar um atacante. Sim, ele entra com o Marquinhos no lugar do Marlon. E a gente termina o jogo sem ter um zagueiro de origem dentro de campo. E o que faz esse jogo? 15 minutos de jogo e já tava 2x0 pro Botafogo. Total incompetência da zaga. Marlon e Antônio Carlos foram muito mal durante essa partida. O Lelê até consegue um gol. Tinha ali uma esperança do time dar uma melhorada. Tem outras oportunidades em que até... Até eu acho que tiveram alguns erros ali da arbitragem. Por exemplo, em um lance do John Kennedy. O John Kennedy claramente segura pra não entrar em posição de impedimento. E é contado esse impedimento antes. Sem nem chance pra gol. E eu até duvido que tenha tido revisão do VAR. Mas o time começa até a ter uma melhora. Mesmo com a entrada do John Arias. E depois no intervalo, com a entrada também do André. Isso dá uma mexida no time. E ainda com essa live melhora, o Botafogo ainda tinha suas oportunidades. E ainda tava jogando com mais vontade do que a gente. Talvez eles estivessem jogando com vontade e a gente sem nenhuma. O Diniz precisa aí fazer todas as alterações. Até a gente conseguir a oportunidade de um gol por um pérlote. Achei estranhíssimo o John Kennedy bater, né? O Arias, se eu não me engano, tudo que te cava que era o Arias que ia bater. O Marcelo já falou que o Arias é hoje o batedor oficial do Fluminense. E deram nos pés do John Kennedy. O John Kennedy bate muito bem, com todos os méritos. Consegue uma cavadinha. Lance lindo. Mas assim, sem chance de respiração. O André já comete uma falta estupidamente ridícula. Que dá o pênalti pro Botafogo. E aí, enfim, o Botafogo novamente vira a partida a seu favor. E o jogo termina com uma tremenda confusão. E mais um gol do Botafogo nos acréscimos. Pra fechar aí os quatro sem chance de revide. Na verdade, é que o Fluminense foi pouco afetivo nessa partida e jogou sem vontade. Mérito do Botafogo que jogou melhor que a gente. Eu achei a arbitragem ruim. Não que ela tenha tido algum lance, assim, absurdo. Que, ah, meu Deus, se não fosse isso a gente teria ganhado. Mas por dois lances, assim, questionáveis de impedimento. Um eu acho que não tava. Outro eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas eram lances que, até o que eu entendo da regra, deveria ter sido terminado. Pra depois averiguar no VAR se tava impedido ou não. Porque eram lances muito apertados. E pra gente a situação até foi mais tranquila. Porque pelo lado do Botafogo, tudo indica que aquele lance do Marcelo foi pra pé. Só do jeito que terminou, ali do lado do garoto, enfim, vermelho. Mas, enfim, arbitragem ruim da FED. Porque não tem como deixar de falar de arbitragem ruim da FED. A sensação que eu tenho com essa escalação reserva. Que eu falei que achei bagunçada. E achei que foi uma escolha ruim. E que as mudanças também foram ruins. Bagunçaram ainda mais o jogo. A sensação que me passa é que o Diniz tá tentando encontrá-lo, seu time reserva. E tudo bem. Eu, assim, prefiro, de fato, que esses testes sejam feitos no Carioca. Mas a verdade é que a gente tá começando agora numa linha de que... As semifinais são nos fins de semana. Então o time vai ter tempo pra treinar ao longo da semana. Todo tempo que não teve aí, desde que a equipe principal se reapresentou aos treinos. Passando para as finais. As finais também são no fim de semana. Então também tem semana livre. Não passando a semana fica mais livre ainda. E esse mês tem parado a FIFA. Então, assim, é tempo suficiente pro Diniz arrumar esse time, essa casa. E resolver os problemas. Porque a verdade é que... Tudo bem. A gente tem que... Quando se trata da equipe principal, a gente tem que ponderar todas as questões de pensar e tudo mais. Mas a verdade é que essa situação não vai se sustentar até abril. Isso é fato. A cobrança lá vai ter que ser firme. Porque a Diniz vai ter tempo pra treinar e pra descansar aqui. E apesar de eu preferir esse tipo de teste no Carioca, a verdade é que o resultado desse jogo complicou uma classificação que era muito mais relaxada. Relaxada, digamos assim. Isso porque agora, né? Com esse resultado e os resultados da última rodada. O Flamengo terminou em primeiro. Nova Iguaçu em segundo. Vasco em terceiro. E Fluminense em quarto. Ou seja, a vantagem das semifinais ficaram para o Flamengo e Nova Iguaçu. E a gente vai enfrentar o Flamengo na semifinal. Isso porque as semifinais são organizadas de forma que o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Essa colocação também coloca a gente em desvantagem com relação ao mando de campo nas semifinais. O primeiro jogo, o mando do Fluminense. O segundo, o mando do Flamengo. Sendo que a primeira partida vai acontecer já nesse sábado. E o André tá de fora desse jogo. Sobre isso, preocupação, o que pode acontecer? Bem, duas possibilidades. A gente se classificar ou a gente se eliminar. Temos que ficar extremamente preocupados com isso? Claro, pra mim não. A gente nunca teve medo de enfrentar o Flamengo. Não acho que tenha que ter medo de enfrentar agora. Não faz o menor sentido pra mim. Vai ser fácil? Obviamente não. Os caras levaram um gol até agora, durante todo o campeonato carioca. Enquanto a gente tá com muita dificuldade de fazer gol. Então o Diniz vai ter que resolver esse problema de finalização se quiser passar pra final. Pra mim, apesar dessa equipe não ter mostrado ainda o futebol que apresentou ao longo do ano passado e que a gente gostava de assistir, a sensação que eu tenho é que esse time, quando tem um compromisso grande, veste a camisa, deixa todos os problemas do lado de fora e joga com vontade dentro de cal. Ok, a última final pareceu que isso só rolou antes de um milhão. Mas, enfim, aconteceu e deu resultado. Tem a mesma chance de acontecer e dar o resultado. Agora só que o desafio é muito maior, porque a gente tá enfrentando um time muito melhor do que a LVU. E explicando a questão da vantagem do empate, seria o empate no placar agregado. Por exemplo, se no placar agregado dá 3x3, o primeiro jogo sendo 2x1 pra eles e o segundo 2x1 pra gente, bem hipotético aqui, ok? Eles saem com a classificação sem disputa de pênalti por terem a vantagem do empate no placar agregado. Mas a gente vai falar mais sobre esse jogo ao longo da semana. O que ficou realmente de hoje foi a partida decepcionante. Eu acho que a partida decepcionante pra mim incomoda muito mais do que o resultado. Mas se vocês quiserem ver o react que a gente fez aqui, cara, eu chamei a minha namorada que é botafoguense pra assistir esse jogo comigo. E eu não esperava que o Fluminense fosse me fazer uma cagada dessa, né? Então acabou que o react ficou um pouco mais engraçado, porque nessa vez eu não tava sozinha. teve um pouquinho mais de zoeiro. Mas enfim, saudações tricolores e até o próximo vídeo.